Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Benigno, sou mestre doutor em Medicina Tropical e Saúde Pública com ênfase em Epidemiologia pela Universidade Federal de Goiás. E sou o pró-reitor acadêmico da Uni Goiáses, nota 5 no MEC, tanto na oferta de cursos à distância quanto para a oferta de cursos presenciais. E eu vim aqui hoje mostrar para vocês um método de ensino inovador, único, só nós, a Uni Goiás, possuímos esse método, é o método matizado de ensino. No método matizado de ensino, nós temos duas vertentes, bem clara, a parte teórica e a parte prática, que ela é obrigatória, não abrimos mão da prática, de modo algum. Na parte teórica, nós utilizamos duas plataformas básicas, o Moodle e o Google Foro do Queixo. O Google Foro do Queixo, além de apresentar várias ferramentas que auxiliam no ensino e aprendizagem, ele oferece para os alunos um e-mail do Google e um drive ilimitado, onde você pode guardar todas as suas mídias digitais, por exemplo. Dentro do Moodle, nós traçamos uma trilha, e essa trilha é progressiva, em nível de dificuldade e em nível de tempo. Por isso, você terá respeitado o seu tempo para aprender e a sua dificuldade ou facilidade para evoluir de forma mais rápida ou não dentro dessa trilha. Quais são as ferramentas que nós teremos nessa trilha? Nós teremos videoaulas gravadas por nossos professores, podcasts, artigos científicos, textos escritos por nossos professores, fóruns de discussão, livros na nossa biblioteca virtual, aulas online, entre outros vários tipos de ferramentas que nós poderemos utilizar para cada conteúdo. Nessa trilha, você tem um objetivo a ser atingido, e você será conduzido a percorrer essa trilha, respeitando o seu tempo e a sua necessidade de aprendizado. Para cada atividade, para cada coisa colocada dentro dessa trilha, você terá uma atividade diagnóstica. E você será avaliado, e uma vez atingiu o objetivo final dessa trilha, você está apto para ir para a prática. E onde será realizada a prática daqueles conteúdos que você desenvolveu na parte teórica? Será realizado na estrutura da Uni Goiásis. E empresas conveniadas, como hospitais, clínicas, fazendas, oficinas, hotéis, laboratórios, entre outros, são mais de 400 empresas conveniadas para você executar no mercado de trabalho aquilo que você aprendeu na teoria. Portanto, seja muito bem-vindo à Uni Goiásis, a única que possui o método de ensino inovador, o ensino matizado. Muito obrigado a todos. Obrigado.